Um ano se passou desde a nossa última conversa. Oi pessoal, tudo bem? Eu estou aqui para falar que nós temos que nos cuidar de forma especial, pois as pessoas com mais de 60 anos são mais vulneráveis ao coronavírus. E as dicas para nos cuidarmos continuam a mesma, mas hoje é um dia especial e eu vou sair de casa por um bom motivo. A tão esperada vacina contra a Covid-19 chegou. Uau! Fiquem atentos às datas e ao cronograma de vacinação. E mesmo depois de vacinados, continuem se cuidando. Fiquem atentos às datas e ao cronograma de vacinação. Fiquem atentos às datas e às datas e às datas. Obrigado.